Olá pessoal, hoje eu vou falar de uma coisa aqui que eu tenho certeza que a maioria já sabe fazer, mas alguém na sala, na comunidade me perguntou como é que eu faço e hoje eu vou apenas mostrar como é que eu faço, como é que eu faço o que, eu tô aguardando o próximo estabilizador, o serviço tá meio parado, então eu vou procurando o que fazer, então eu vou fazer essa partezinha da proa, então aqui ó, foi feito um ângulo, não sei se vocês conseguem mirar daí, eu vou tentar mostrar para vocês o ângulo, tá ali ó, ó, tá vendo aqui ó, o ângulozinho ali na peça, é isso aí que talvez alguém esteja tendo dificuldade, então o que eu vou fazer, hoje eu não vou colar nada, eu vou apenas mostrar como que eu faço esse ângulo, fiz no primeiro costado e agora eu vou fazer no segundo, e alguém me perguntou como é que eu faço isso, e eu disse com palavras são muito difíceis, mas com vídeo é extremamente fácil, eu vou repetir a operação com essa ripa aqui, ok, então o que que eu faço, eu coloco ela na posição, já dei até o ângulozinho na lateral dela, eu coloco ela na posição que ela vai ficar, ou seja, sobrando aqui, para que eu possa cortar, ok, então ela já tá até marcadinha aqui, eu vou só repetir o que que eu fiz, tá certo, tá, então com uma outra ripa, tá certo, eu vou fazer o que, eu vou colocar no centro aqui, onde vai ser todos os ângulos e no centro daqui, da extremidade da proa também, tá todo mundo vendo aí, vou dar até um ângulozinho para cá, eu espero que esteja vendo, ok, ó, no centro do casco aqui no meio e no centro da polpa aqui, ok, e vou dar um pequeno risco, ó, ok, é isso aqui que eu faço, é extremamente simples, só que mostrar isso com palavras é extremamente difícil, ó, dá para ver aí, ok, então o que que eu vou fazer, eu espero que vocês consigam mirar, mas eu acho que não vai dar, vamos tentar para cá, ok, ó, eu estou com a lâmina, estou com a lâmina do estilete estendida, por quê? Para que ela faça uma reta em cima da minha marcação, ok, ó, consegue mirar daí, ó, está exatamente em cima da marcação, ok, então o que que eu vou fazer, eu vou simplesmente forçar para baixo, mais nada, para fazer um corte reto, ok, depois desse corte reto, o que que eu vou fazer, eu vou fazer um pequeno ângulozinho, tá, para que possa toda a extensão da ripa, desse ângulo aqui, encostar, ok, então se eu não estiver errado, se eu não estiver errado, esse ângulo aqui vai estar quase que perfeito, não vai estar perfeito, mas vai estar quase que perfeito, e vocês já estão ficando sem mirar, eu adoro deixar vocês sem ver o que que eu estou fazendo, tá, mas eu lembrei a tempo, ok, então vamos lá, vamos colocar a peça no seu devido lugar, e ver o que acontece, se eu não estiver enganado, ela está nesse alinhamento, esse corte continuando, o primeiro que eu já fiz, que já até afastou aqui um pouquinho, enquanto eu coloquei lá, ok, então tá aí, agora, olha como é que é de extrema simplicidade, eu não invento nada, ok, esta peça que foi dado o corte, que eu fiz de lá para cá, agora eu vou invertê-la, ok, porque ele é o ângulo oposto, ok, então o que que eu vou fazer aqui, eu vou só fazer o ângulo, que vocês já viram, estou falando da câmera, mas é a mesma coisa, tá, ó, é a mesma coisinha, eu vou botar só o ângulozinho aqui, para poder encostar perfeito, porque eu gosto, enquanto o mi-comandante, abra para mim, que é um acabamento espetacular, ok, se eu não estiver enganado, ela vai ter que encostar nessa daqui, com perfeição, já que ela é o ângulo oposto, ok, ó, aquilo que eu disse para alguém na comunidade, que eu não lembro quem é, ó, é fácil demais, mas não para falar com palavras, ok, com palavras é meio complicado, vamos ver se vocês conseguem mirar o que acabou de ser feito, eu não tenho certeza, mas vamos tentar aqui, ó, consegue mirar ali, ó, ó, consegue? Ou não consegue? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu mudar um pouquinho mais de posição aqui, para vocês ver se vocês, na claridade, vocês conseguem ver o que eu estou fazendo, ó, ó, o alinhamento, o alinhamento que eu falei para vocês, nada mais é que esse alinhamento aqui, ó, ó, é este alinhamento aqui que eu acabei de falar para vocês, se vocês buscarem esse alinhamento aqui, vocês não vão ter problema nenhum, esse é o alinhamento, tá meio, já ficando desfocado, é complicado, ok, ó, então, quando eu fiz o risco, o que que eu fiz, eu botei uma ripa aqui, ó, buscando esse alinhamento aqui, ó, 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 ah, meu Deus do céu, a câmera tudo não vai dar, vamos tentar aqui, ó, ó, meio do casco, ok, dá para ver aqui, ó, meio do casco, que é aquela peça que eu não me lembro o número, para o meio da popa aqui, ok, e você tem esse alinhamento aqui, é nisso que nós vamos trabalhar, ok, é extremamente simples, os outros nada mais são do que a continuidade desse, ok? Perfeito aí? Entendido? Ou ainda ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Então, tá bom, ficou dúvida, não tem problema, agora é só para quem ainda ficou em dúvida, ok? O que que eu vou fazer agora? Eu vou eliminar a sobra, então, eu vou marcar aqui, sempre que eu marco, que eu marco aqui, o que que eu faço? Eu marco com excesso, ou seja, sobra, vou tirá-la daqui, da licencinha, certo? Vou pegar um estilete, que é a coisa mais simples do mundo, que vocês não vão ver o que eu estou fazendo, não interessa para vocês o que eu estou fazendo, fazendo, faça apenas o que eu falo, não faça o que eu faço. Entendido? Alguma dúvida? Uma vez cortado, esta peça está pronta e ela volta para o lugar, você vê que apenas com um corte, eu não fiz dois, dois, eu fiz apenas um corte e fiz duas peças. Ai, andou, 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 sem graça. É, tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Eu não vou colar nada hoje, hoje eu vou só mostrar para vocês como é que eu faço, aqui, ok? Alguém ainda ficou em dúvida? Mudei o ângulo. Deixa eu pegar aqui, vou tentar eliminar o erro de paralaxe, porque a câmera do meu celular é na borda, então o centro da imagem não é o centro do celular, é o canto. Então, um pouquinho de paciência. Oh, tá fora do alinhamento, que chato. Ah, mais ou menos isto. Ok? Então, vocês, a sobra daquela peça, ok? Que infelizmente não vai dar para duas. Ah, que pena. Não vai dar para duas. Que chato. Ok, deixa ela para lá, que eu tenho ripa sobrando pra caramba, ok? Então, ó, vou colocar mais uma aqui, certo? Não vou nem fazer o ângulozinho da lateral, para vocês poderem ver tudo, ó. Encostei aqui, ok? Ela tá só encostada, não fiz mais nada, ok? Ok? Agora, pelo menos essa sobra aqui, tem que servir para alguma coisa, ok? Ó, a mesma coisa que eu fiz do outro lado, da lateral, agora vocês vão ver de frente, ó. O meio, o meio aqui, ó, dessa peça aqui era o reforço, a montagem da caverna, ok? Ok? E nesse meio, é a coisa mais simples do mundo, ó. E dei um risquinho aqui, ó. E vou dar o corte, ok? Alguém viu o risco? Ó lá, consegue ver o risco? Ó, dá para ver o alinhamento certinho, da onde está sendo a junção das peças, mais o risco que eu acabei de dar. Alguma dúvida? Não, né? Então, vocês, infelizmente, para mim fazer isso, eu vou ter que tirar vocês. Não, fica aí, vocês já aprenderam, ok? Aguarda um minutinho. Então, o corte já foi dado. A única coisa que eu dei pause aqui, no vídeo, foi para dar o corte, ok? Não precisa se preocupar com mais nada, foi só o corte que vocês não viram, ok? E esta aqui, ó, é a peça que foi cortada. Se eu tentar colocá-la aqui, ela é grande, ela não vai dar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o tamanho dela, para que ela possa encaixar aonde que eu quero, ok? Então, sempre cortando a mais. Cortei ela um pouquinho maior do que eu preciso, ok? Cortei. E agora eu vou dar o ângulo também, vocês conseguem ver aí, ó. Ó, vou dar só o ângulozinho para que ela encoste perfeito na outra, ó. Mais nada. É um pequeno ângulozinho aqui na... Quem está acompanhando os vídeos, eu fiz isso em todo o meu primeiro casco. Primeiro costado eu fiz tudo isso, para depois entrar a cola. Se eu não estiver enganado, ela vai ter que entrar aqui, ó, com perfeição. Alguém conseguiu mirar? Vou tirar para vocês poderem ver. Eu não dei dois cortes, eu dei apenas um corte. O corte da primeira peça passou para a segunda. Alguém está vendo aqui, ó? Não, né? Ó, ó. E vou encaixá-la aqui, ó. E depois que o comandante ver isso aqui colado... Por favor, me comandante, não vai me decepcionar agora. Vai apostar que isso foi um acabamento espetacular. Adorei, me comandante. Adorei que tu falou isso. Olha, foi lindo, ok? Beijo deu gordo, me comandante. Ok? Todos entenderam? Ou ainda tem mais alguma dúvida? Ah, mais dúvida? Pô, mas tu é burro, hein? Tá bom, vou fazer de novo, hein? Peraí, atenção. Aquela sobrinha que eu não usei, agora eu vou usar, ok? Não dava para aquela peça, mas agora deve dar para esta peça, ok? Ó, é a última, hein? Não tem outra depois dessa, não. Outro aprende agora, vai ficar para o próximo Bismarck, ok? Então, ó, vou colocar a peça que está errada, porque ela já está em ângulo. Ela já está com ângulo, eu botei ela de cabeça para baixo. Então, na realidade, ela é assim. Na realidade, ela é assim. Agora, esse elástico aqui, esse tensor, ele tende a nos atrapalhar. Vamos arrastar ele para cá. Espero que vocês estejam mirando, porque se vocês não estiverem mirando, vai dizer que o burro sou eu. E se você falar que o burro sou eu, eu paro de fazer os vídeos. Ok? Ó, está um pouquinho embaçado, mas melhor do que isso, não é possível. É, está complicado. Aí, talvez esteja mais em foco. Tá? Não vai dar nem para fazer tudo ao mesmo tempo, ok? A peça está aqui. Ih, e agora? Cadê? Com o que eu vou fazer a minha régua? A mesma coisa, repetindo, hein? Mais uma vez. Tá, está esbarrando na câmera. E agora? Ou é você, ou é vocês mirando. Ok? Então, posicionado. Eu não sei nem onde botar essa peça. Essa ferramenta está caindo. Estou ficando sem bancada. Eu vou dar o risco. Ok? Está lá o risco. Estão mirando o risco? Não, não estou mirando. Bota um óculos. Faça que nem a minha. Usa logo dois. Um é pouco. Ok? Então, tirei para cá. O que vocês não vão ver é só o corte que eu vou dar. Tá bom? Não vou dar nem pausa. Fica escutando aí o barulho do corte. Ok. Está cá a peça. Ok? Espero que vocês consigam mirar. Pode não parecer, mas a peça é essa daqui. Ok? Eu vou colocar cá. Ah! Ah, gordo burro. Ah, bagunçou tudo, gordo burro. Ah, estava tão bom. Vocês ainda estão mirando aqui? Tá? Esta aqui, ó. É a peça que foi cortada. Eu não dei outro corte. É o mesmo corte. Porque se eu der outro corte, com certeza, eu vou sair do ângulo. Certo? E vai ter que sair do ângulo porque ela não vai encaixar. De jeito e forma nenhuma. O que ficou errado a cá. Ok? São as pequenas adaptações que você, com a sua sensibilidade, vai ter que fazer. Porque eu estou aqui, com câmera em cima. Aí complica tudo, ok? Então, nós vamos ter que mexer nesse ângulo. Até que ele dê certo. Ó. Ok? 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 Todos viram? Todos miraram? Ok? Este aqui é o acabamento que eu dou. Dei no casco anterior. E estou dando nesse agora. Ok? Ó. Ok? O mais importante aqui, e eu, pelo menos, acho que é o mais importante, é vocês entenderem o princípio. O princípio. O princípio está aqui, ó. Ó. Há erro de parallax. Ó. Esse alinhamento. Enquanto não estiver nesse alinhamento, não vai, ok? Consegue mirar? Vou tirar um pouquinho do zoom. Ó. Olha lá. Tá vendo? O alinhamento. Aí. Não. Ficou fora. Ficou fora. Acá. Consegue mirar o alinhamento? Do. O alinhamento. Da polpa. Ok? Vem todo correndo porra cá. E o alinhamento, que vocês não estão vendo, mas com essa peça central aqui. Este alinhamento. É assim que eu fiz o casco anterior. E estou fazendo esse. Não sei. Não lembro o nome do meu amigão que postou lá para ensinar como é que é. Mas... Eu não lembro. Desculpa. Não lembro. O mais importante é que estou aqui fazendo isso para vocês, ok? Um forte abraço. Amanhã eu vou colar. Hoje não, porque eu tenho que ir embora porque minha jovem esposa está a me esperar para jantar. Só isso. Um forte abraço. Beijo. Deu gosto. Hasta la vista. Hasta la vista. Depois de e-mail. Próximo. É.